Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos, que Deus possa estar abençoando esse dia de todos nós gente, começando mais um dia de trabalho aqui, estou aqui com a carretinha já, já acabei de temperar o veneno aqui, pessoal, nessa minha bomba aqui, manual, eu tenho nela gente, eu tenho nela 125 ml do jaguar e 20 litros de água, pessoal, é o suficiente para você acabar com esse tipo de mato que eu vou te falar aqui, joar, jurubeba, marva, vassourinha, não precisa de mais não, se você colocar 150, 200, 150 ml de jaguar para usar nesse tipo de mato aí, pode ter certeza que você vai queimar o mato e ele não vai morrer, muito pelo contrário, ele vai renascer, ele dá uma queimada e depois renasce de novo, exemplo eu tenho lá do outro pasto e de um pezinho de marva que está bem ali assim, vou mostrar para vocês quando eu passar lá, beleza? Vou colocar minha bomba na costa aqui, para a gente ver a maneira de passar aí, beleza? Eu vou estar deixando no, 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 aqui pessoal, no, no, na descrição desse vídeo, o link de um vídeo que eu tenho passando o galo a base de óleo diesel, que é aquele que mata o, é, mata goiabeira, mata lacre, esses matos duros aí que você não achou veneno nenhum que desse jeito, vai ter certo, o galo a base de óleo diesel, vai te ajudar a eliminar tudo, tudo pessoal, tudo, 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 pode ter certeza, todo mato aí que você ainda não achou ainda, nenhum veneno que eliminasse ele, você vai ver aí no link, o link na descrição desse vídeo que eu vou deixar, tá pessoal? Olha aí essas vassourinhas aqui, ó, vai tudo, vai tudo, 20 litros de água, 125 de jaguar, se você tiver a cola, aí você coloca a cola, beleza pessoal? Se você não tiver a cola, tudo bem, ó, não está nem formando tempo de chuva, está só aí com uma acerraçãozinha, isso é sinal de mais sol à tarde, beleza? Olha aí pessoal, vassourinha, só dá uma moiada aqui nessa vassourinha aqui, que certamente vai morrer tudo, pode ter certeza, vassourinha, juar, jurubeba, que é como é chamada aqui, não sei como é que é chamada aí na sua região, e marva, morre tudo gente, tudo, 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 isso aqui pessoal, o camarada estava com uma bomba de, com 200 ml, olha o que foi que ele fez na marva aí, ó, você está vendo aí, ó, jogou na marva aí, queimou, o certo era murchar e amarelar, né, mas não, ele jogou, queimou, então isso significa que quanto mais ml você coloca, você está desperdiçando seu veneno, e não vai matar o seu mato da maneira certa, o certo é você colocar na sua bomba aí, que nem eu falei, 125 ml do jaguar, presta atenção, e 20 litros de água, beleza pessoal? Aí você vai estar fazendo da maneira certa, porque eu estou fazendo isso já tem mais de mês, e algumas pastas aí que eu tenho passado aí, ó, tudinho morreu, certinho, tá bom gente? para não tomar muito tempo de vocês, é isso aí a dica, eu vou deixar aqui na descrição que eu já falei, o link do, do que eu tenho aqui passando, é, o garro a base de óleo disso, beleza pessoal? Obrigado aí, se inscreve no canal, Deus abençoe a tua vida, a tua família, qualquer dúvida, pode perguntar aí que eu estarei tirando a tua dúvida aí, beleza? Beleza?